Yeah Oi Noitita promete Oi Problemi de escolier Oi Se vim la jumoie Aaaaah Coză jacum să cresc Dar ca toți S-ați să vim Ja vă pui foc Dentro de mi Vem ca ca Sentame a mi Me llevo tot Sobre mi Vino baila Tamale male 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 Tamale Ela entra a massa, pensava nunca tinha chance Baby, porra, caí no ambiente, agora bota na minha frente Hoje eu vou seduzir, agora eu vou sentir Bracados, sarsabim, já vou pôr e pôr, dentro de mim Vem pra cá, dançar na minha, mexer ou pôr, só pra mim Tá mal e mal e, tá mal e mal e, tá mal e mal e Tá mal e mal e, tá mal e mal e Tá mal e mal e, tá mal e mal e, tá mal e mal e Tá mal e mal e, tá mal e mal e, tá mal e mal e Vai Vai Vai